Boa noite, amigos telespectadores. Cá estou com o amigo microfone para contar tudo sobre o grande clássico desta semana, o clássico Porto-Lisboa, a contar para o Infarmed. A equipa amiga que viajou de Lisboa chegou à Invicta confiante e já vem ali a técnica doutora Barros, como viu a deslocação do amigo Infarmed até ao Porto. Bom, eu penso que nós no Infarmed entrámos bem a fazer pressão alta, muito alta até sobre o próprio ministro Adalberto, mas admito que os contra-ataques do Porto, com o ponta-de-lança Rui Moreira sempre a mandar bitites nas televisões e no Twitter, fizeram moça. A doutora foi muito crítica da atuação amiga do vídeo-árbitro. Fui. O presidente da República estava a dormir, não assinalou fora de jogo ao governo e o campo estava inclinado. É tudo? Tem cartão das farmácias? Não tenho. E amigo, não empata amigo. E por falar em amigo, vem ali o bola de ouro do Infarmed, Otávio das Fotocópias. É sim, eu não sei se fico cá porque tenho a vida toda montada em Lisboa, é a escola de disputos, a palavra passa roubada dos vizinhos, amante peruana, fiado no talho, roupa no estendal, Madonna. Otávio das Fotocópias, o amigo é uma peça fundamental da equipa. Se a fotocopiadora amiga do Infarmed vier para o Norte e o meu amigo ficar em Lisboa, como é? Hoje em dia com a internet é fácil fotocopiar em Lisboa e mandar as fotocópias para o Porto via Correios, não é? Muito bem. E o resultado? Bom, vamos a meio da eliminatória, tudo em águas de bacalhau, mas há que erguer a cabeça e o Infarmed é redondo e no final ganha quem marca. Tem cartão das farmácias? Não tenho. Que mania a vossa, hein? E a emissão amiga segue de Lisboa caso os amigos donos disto tudo também não tenham sido transferidos para o Porto.